Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados um ano Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecis os cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vem sim do canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer A soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, amados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e seguindo, aprendendo uma nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar acontecer